Avançamos com o desporto canadiano. Na Major League Baseball, os Toronto Blue Jays foram derrotados pelos Red Sox por 2-1. Bastaram cerca de 15 minutos para que os Toronto Blue Jays passassem da decepção para a exaltação e de volta à decepção. Já lá vamos. Vladimir Guerreiro Jr. fez um home run que empatou o jogo no Fenway Park em Boston, nos Estados Unidos. Muitos depois do home run, Rafael Devers deu a vitória aos Red Sox por 2-1.